Música Reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro, sob a presidência da vereadora Cleide Lário, com as presenças de professor Marcos Carvalho, Celiane da SOS e João da Luz. Na pauta, dez projetos que foram aprovados e agora seguem para a mesa diretora. Como explica a presidente Cleide Lário. São dez projetos que passaram aqui pela Comissão de Educação, dentre eles o título de cidadão ao nosso vice-governador, Daniel Vilela, que receberá agora o título de cidadão a Napolino e com certeza é um título muito merecido. E também tivemos um projeto muito importante que fala que é o dia do skate. É um skate que é um esporte novo, mas vem ganhando força e vai ser criado no nosso município. Institui-se o dia do skate, que é o dia 21 de junho, um projeto do professor Marcos Carvalho. E com certeza trará aí grandes jovens que praticam esse esporte para o nosso município. E aí Legenda Adriana Zanotto